Após voltar das férias de Pokémon Crystal, Gebeerge finalmente iniciará a tão esperada luta contra Elite Four. Mas será que Gebeerge estará com a equipe certa pra alcançar a vitória? É a mesma merda de aventurar, só que o trabalho é bem maior. Só 251 Pokémon a capturar, mas tudo isso sem falar. Que não direi nenhum palavrão, só que não. Pokémon Crystal, versão brasileira Gebeerge BR. E aí amizades, beleza? Eu sou Gebeerge e eu estou aqui em mais uma parte de Pokémon Crystal. Faz tempo que eu não gravo Pokémon, mesmo assim estou de volta aqui pra Elite Four. Elite 2, 4. E vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou... Eu não lembro direito como é que eu vou enfrentar. Eu acho que eu vou começar assim, eu acho que os primeiros Pokémon... Essa primeira leva aqui é de Pokémon de Psíquico. Então, como é que eu vou fazer? Vamos começar com o Naito, vai? Porque tem tendência de ter uns voadores e uns de... Enfim, tem vários que pode se ferrar com ele. Tem voador, tem de grama, tem até de água. Eu não lembro qual é o primeiro. Só lembro que tem o Chato, umas duas vezes. Tem o Executor. Um pouco meio complicado. Mas bora lá. Primeiro enfrentador do Will. Ele quer batalhar. Ele manda o Chato. Ah, Chato. Chato é chato pra caralho. Ele tem Confuse Ray. Não é legal, né? E Psicic também, né? Mas assim, eu vou usar Thunderbolt. Porque como eu ataco primeiro... Thunder Punch, desculpa. Como eu ataco primeiro aí, ó... A chance de não me ferrar é melhor. Confuse Ray. Sempre funciona, né? 100% de acerto. Chato pra caralho. Aí aqui fica o dilema. Eu mudo de Pokémon ou eu arrisco? Eu vou mudar de Pokémon. Não quero arriscar, não. Provavelmente ele vai usar um Psyche aqui agora. Então eu vou ter que usar um Pokémon que consiga resistir a um Psyche. Como... Demi é... Fô! Quick Attack é ridículo. Você usa Quick Attack. E Future Psych também, é. Olha! Que golpe louco. Ele não vai entrar muito. Teoricamente tem uma defesa boa. E aqui também não sufre, vai. Eita, caralho. Ele ataca primeiro que eu. Que desgraçado. É, isso não é bom não. Eu não esperava que ele fosse tão lento. Mas tamo aí. Torcer com o Surf ser suficiente. O Step com a porra toda vai tomar. Epa! Já foi. Beleza, um do chato já foram, né? Daredevil. Ah, Daredevil tá fazendo lit de XP. Eu não sabia disso. Certo. Quem é que tem aqui? Executor. Agora vamos fazer uma brincadeira um pouco diferente. Deixa eu botar o Lu Step. É, eu sei. Grama, grama, né? Não dá certo. Mas a minha ideia não é essa. A minha ideia é fazer ele dar um cochilo. E usar o Sleep Powder, né? Pra isso. Na verdade, a ideia não é bem essa. É pra usar o Sunny Day mesmo. Não que eu pense em usar... Olha, o... O sol vai mudando o dia, né? Vai ficando meio estranho. Não que eu pense em usar o Solar Beam nele, né? Já que com o Sunny Day, o Solar Beam fica meio que automático. Mas eu vou mudar... Mas eu vou mudar... Para o Draytor. Porque tem alguns pacientes complicados mais pra frente. E é bom eu ter um stab aí de... Dano aumentado aí de fogo, pelo menos. Mas ainda tá dormindo, hein, amigo? Nossa, cara. Você não é mais rápido que eu nem a pau. Então, esse você toma. Toma aí. Fire Punch. Já pá. Tchó, tchó, tché. Chance de morrer com um hit só. Rap feito. Já era. E quem é o próximo? Enquanto isso... Quem tá ganhando de espetá-me? Eu tô ganhando de espetá-me, eu tô ganhando de espetá-me, sou o Daredevil. Valeu, Daredevil. Quem é agora aqui? Slowbro. Um Pokémon não muito legal pra enfrentar com esse... Pokémon aqui. Se bem que eu não vou mudar. Que bicho, como assim? Ironicamente, o Slowbro não tem ataque. De água, que stream. Mas beleza. Então, vamos usar um Thunder Punch. Pra mostrar quem é que manda. Os ataques que ele tem. Ele tem Curse. Né? Um ataque não muito divertido. Se ele usar, vai ser engraçado agora. Amnese, ok. Aumento acho que é a defesa especial. O que não é bom pra mim. E o Psychic, que não é um ataque legal. E o Body Slam, que eu gosto tanto, né? Psychic, olha só. Opa! Mas eu... Não me mate. Caralho, entrou muito, hein? Beleza. Então, eu tomei outro aí. Torcei pra... Ser o suficiente. Foi, desgraçado. Ué, muito louco. Apelando, né? Tá bom. Beleza. Ufa. Acabou-se, né? Mais difícil, mas foi. Foi complicada. Agora tem Jinx. E ou... Naito. Naito foi fora. Naito é o meu bocão. Ou chato. Chato pra caralho já tá aí. Pra encher o saco. Eu ia usar o Luister, mas eu ia tomar muito... E o chato, ele tem a mesma característica do outro, hein? Isso não é legal. Como é que eu faço aqui? Vamos tentar uma coisa diferente, né? Quando é só uma velocidade do Eduardo, não sei se vai ser suficiente, mas vamos tentar aquele velho esquema ali. Ver se funciona o truque antigo. O hipnose. Confuse Ray. Não. Ela é mais rápida que eu. Isso não é bom. Tô ficando confuso. Cuidado, Eduardo. Cuidado e usou hipnose. E falhou, que jóia. Certo, vamos mudar. Ele provavelmente vai usar o ataque lá. E alguém vai ter que receber esse ataque. Então vai ser esse. É, pensa que ele é um pouco no voador. Ele não tem ataque voador. Estranho. Mas preciso ter uma porrada. Esse é um deles. Cuidado, Naito. Você não resiste a muitas coisas, né? Vamos tentar aqui, né? Sleep Powder. Beleza. Tá dormindo. Dando cochilo. E aqui eu tenho as chances de arriscar. O que fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vamos mudar pro... Pro Eduardo. Ok. Torcei pra dar certo. Vamos lá. Acordou, que jóia. Não. É um desgraçado mesmo. Esse cara não tem... Não tem vida, não. Vou usar a hipnose agora. Não, confuse Ray. Faça isso. É um cara chato do caramba. Estou ficando confuso, hein, amigo? Então, eu acabei me lascando na confusão. Certo. Agora vai ser... É ready. Nada muito animador. Mas eu estou tentando o máximo aqui. Pra galera não morrer. Não tem nenhum abatimento. Pelo visto, os caras estão... Estão pesados aqui, né? Estão... Estão com raiva, né? It's not very effective. Agora eu gostei. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer safadeza. Cadê os hyperposts que eu comprei? Eu comprei uma porrada de item, viu? Não comentei, mas... Eu comprei uma porrada de item. Inclusive, a minha ideia é justamente essa. Tipo... Era pra... Recuperar a galera. Com o Elred... Eu não vou estar atacando. Espero que ele não esqueça o filho do Ray. Beleza. Perdi o turno dele. Vou ficar recuperando a galera. Eu não lembrava que ele era resistente a psíquico. Melhor ainda. Apesar que ele tá com... Não tem muito life, né? Mas vamos tentar aqui... Ahn... Demethyl. Eu vou precisar dele daqui a pouco. É só... Recuperando. E aí? Psíquico? Olha! Que ataque legal! Você não tira muita coisa. Não tira muita coisa. Eu vou curar só mais um Pokémon. Vai ser o... Vai ser o... Vai ser o Eduardo mesmo. Deixa eu ver. E aí? O que é que ele vai fazer agora? Vai ser o Psychico de novo. É... Ele tá esperando que o ataque... Me bata aí no ataque, né? Porque... Se eu me atacasse realmente... Eu ia me bater. Então... E se eu atacar realmente... É isso que vai acontecer. Vamos seguir. Vamos mudar um pouquinho? E teoricamente ele não vai usar o Confuse Ray. Porque eu mudei. Ele não sabia que eu ia mudar. Ele vai usar o Psychic. E depois é que ele vai usar o Confuse Ray. Então o que é que acontece? Eu vou ter pelo menos uma chance pra acertar ele. Que é... Agora com o Thunder Punch. Ahn... Tem um pouco mais rápido ajuda as vezes. Toma! E agora ele vai usar o Confuse Ray. Vai tentar me fazer me bater aqui. Aí ele vai usar a velha estratégia. Se eu me acertar e usar o Psychic. A chance de eu morrer é alta. Então... Eu vou ter que ver aqui a minha estratégia. Tem que mudar um pouco a minha estratégia. Vamos fazer assim. Eita porra! Droga! Minha estratégia é meio furada aqui. Eu vou tentar. Eu vou arriscar mesmo assim. Esse... É porque ele não... O DMF não é muito resistente. Mas não é nem isso. É que ele vai usar o Confuse Ray agora. Ou não! Ah! Beleza! Então tem chance de morrer, né? Espero que ele morra logo. Detalhe é o primeiro treinador que eu já estou sofrendo. Pra você ver. É bem aquela coisa, né? Meu... Focomentão de bom. Muito bom. E na verdade essa não é uma equipe feita pra derrotar a Elite 4. Mas beleza. Consegui aqui, né? Tererere... Tererere... Comemoração... Todo mundo ganha XP. Né? Pelo menos ficou uma coisa mais emocionante. Sei lá. Vamos lá. Ainda tem alguém. Ainda tem alguém. Naito. Dá cabo dessa véia. Dá cabo dessa véia. A Jinx. Ela tem Ice Punch. Né? Que é um ataque pra mim. Cagou. Cagou. Não tem um problema com Ice Punch. O problema mesmo é o Psychic, né? Que ela pode encher o saco. Ou Lovely Kiss. Que ela pode querer me atrapalhar com isso. Mas... Vamos ver. Não foi. Lovely Kiss. Eita. Não afetou o Naito. Eita que pena. Vou matar você no Cut. Só pra humilhar. É não. Porque ela tava meio bamba assim. Aí cortou ao meio. Jinx. Já era. Ah. Consegui. Beleza. Consegui aqui, né? Ah. Você é mais foda do que eu imaginei. Barará. Eita. Eu nem li o que ele tinha falado antes. Quando eu comecei a lutar. Mas beleza. Agora, Gebiji. Eu uso a experiência aí da... E em frente. A galera da Elite Forks são foda. Beleza. Agora. Segunda etapa. Uma pessoa relativamente conhecida. Como é que tá o life da galera? Tá mais ou menos, né? Eu vou curar aqui uns... Alguns. Vou usar um Super Potion aqui. Vamos curar as pessoas e já volto. Bom, eu curei a galera. Usei o 50, né? Mas isso aí foi só pra agilizar mesmo. Porque... Ficar usando Super Potion, Super Potion, Super Potion ia ser chato. E esse cara que a gente conhece é o Koga. Ele... Ele é meio chato. Ele tem a estratégia de veneno e foda-se. É a estratégia dele. Então, deixa eu até agitar um negócio aqui. Beleza. É porque eu tô com a tela aqui que mostra os pokémons, os ataques dele e tal. Fica mais fácil aí pra estar falando pra vocês. Certo. Ele tem a pequena estratégia de... Usar veneno e querer me arrombar nisso, né? De querer usar veneno e ficar enchendo o saco com outros pokémons pra isso. E o... Ele usou... Aereado! Se quer um pokémons inseto. A maioria do pokémons é inseto aqui. O veneno, enfim... Normalmente o Naito vai se dar bem. É porque o Naito, ele... É preparado pra foder todo mundo, né? Deixa eu usar o Fire Punch e botar ele como primeiro. Que às vezes eu confundo e posso querer usar o Thunder Punch. Vamos torcer aqui pra ver se mata de primeira. E... Deixa eu ver quem é o próximo aqui. É, já era. Infelizmente já foi. Homem-Aranha. Só era! E... Quem é o próximo aqui? Aqui na lista... Ah tá, Fortress. É um pokémon que é tipo... Eu vou usar o Naito. Porque ele é Bug e Steal. Ou seja, ele toma quatro vezes o dano de fogo. E é a única unidade dele. Então... É o mesmo lance do... Do... Do Scizor. É a mesma ideia. Então já era, né? O pokémon só apareceu pra morrer. E o Dary Devil... Porra, bicho. Eu preciso tirar esse negócio. Eu esqueço de tirar esse... Que coisa do Dary Devil. O Muck. O Muck é um pokémon... É... Venenoso, né? Não muito legal. Agora o Dary Devil vai... Tentar... Onar. X-Pay Shot sozinho. Ah! O Muck ele é... Meio complicado. Eu não sei... Eu acho que o Dary Devil se me cair é mais lento. Mas vamos tentar o Arquake. Beleza. Sou mais rápido. Porque ele tem... Minimais em que... Fica pequenininho. É difícil de acertar. Então... E Toxic. Aí ele fica usando as estratégias safadas de... Pra eu consumir o meu... Life com... Envenenamento, né? Que o Toxic... Se você não mudar de pokémon... O dano de veneno vai aumentando cada vez mais. Beleza. Né? Eu vou explicando aqui. Mas os caras vão morrer de um em um. Assim. Por um hit. One hit. Queio... Venomoth. Ainda bem que é o Venomoth. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que... Eu vou com o Naito de novo. E o Venomoth ele é... Né? Tipo... Eu... Ah não. Eu ia fazer uma comparação tosca aqui. Mas beleza. Ele não é voador. Olha só. Ele é... Inseto e venenoso. Então... Vamos ao fogo mesmo. Talvez eu mate com um ataque só. É... O legal é você fazer... Nesse estilo. Porque... O próximo pokémon ele é... Matei. O próximo pokémon ele é meio complicado. Que é o... Que é o Crobat. Crobat ele é muito rápido. E... Esse treinador ele tem tendência de ficar curando ele. Aí se você botar Sleep. Ele vai e cura o Sleep. Se ele ficar com pouco Life. Ele cura pouco Life. Então pode ser problema. Aí eu uso a estratégia mais safada do mundo. Que é usar o Demethon. É... Não que ele vá usar o Surf. Nem nada assim. Num Crobat. Mas tem o... Perch Song. O Amizade. Double Team. Mas não importa. Perch Song. Ele pega de qualquer jeito. Amigo. É a musiquinha lá. Da galera que vai tomar no cu. Então tem três turnos aí. Pra galera tomar no cu. Olha o que é que acontece. É... Ele tem ataque de Wing Attack. Uns Double Team. Uns Toxic da vida. Como ele tem Wing Attack. É... Quem é que pode resistir a ataque de voador. Hein? O Knight ele resiste... O... O Air Rider resiste a coisa pra caralho. Vou deixar ele aqui pra... Meio que tancar. Aí quando você mora de pokémon. Você não... O seu pokémon não vai morrer. Porque quem tava com a música era o Demeth. E ele não tá mais na luta. Caralho. Beleza. Já sei que não é bom usar isso aqui. Vamos mudar então. Daredevil. Aí o que é que eu tô fazendo? Tô mudando aqui. Até o Crobat morrer sozinho. Porque só tem esse pokémon. Ele não tem nem como mudar. Se tiver mais de um pokémon. O treinador muda. Porque o treinador também não é burro. Mas veja. Ele tá se fudendo. E eu vou... Fazer um ataque aqui. Vou usar... Mundus Lap foi foda. Roll Out, né? Porque o Mundus Lap não tem como pegar. Double Team morreu. Que pena, né? Morreu. Né? Morreu sem... Morreu de Perfect. Como assim? Ele não perdiu nenhum hype. E morreu. GB de suas safadezas. E já era, né? Elite Four do Koga. Ele foi... Ele foi... Ele foi derrotado. O primeiro foi mais difícil que o Koga, né? O Koga, na verdade, era um treinador da primeira geração. Ele treinava um... Um líder de ginásio, né? 6, 7. Não lembro qual era o ginásio dele. Mas ele foi pro saco. Vai pra próxima sala. E os seus habilidades aquáticas aí. Beleza. Os seus habilidades aquáticas. Na próxima sala. Na próxima sala tem uma pessoa bastante conhecida. Chamada... Bruno. Mas... Deixa eu ver como é que tá o life da galera aqui. Tá mais ou menos, né? Deixa eu só... Ver aqui. Usar um Super Pochons da vida. Pronto. Só coloquei o Dead Devil mesmo. É ready. Acho que não vou nem usar nessa batalha. Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu vou mudar a ordem dos Pokémons. Vou botar o Dead Devil na frente. Porque... Tem uns ataques legais. Quer dizer, tem uns Pokémons legais que eu vou enfrentar. E aí, Bruno? Bruno, ele é o cara que não gosta de usar camiseta. Eu achava que ele era o irmão mais velho do Brock, sei lá. Ah, eu tô muito mais foda. Você pode aguentar o meu poder. Eu não vejo medo em você. Eu não tenho medo, cara. Pode vir aqui com o seu poder devastador. A tendência dele é ter Pokémons lutadores, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Porque eles têm uma força não muito gostosa de se enfrentar. Hitmoontop. Hitmoontop tem grandes chances dele tomar no rabo de primeira. Ele provavelmente deve ser mais rápido que o... Provavelmente deve, né? Deve ser mais rápido que o... Eita, tomando com os Earthquake. É isso que eu tava contando. Que ele fosse mais rápido que eu. Ele ia cavar e usar o Earthquake. E ele vai tomar o dobro do dano. Porque ele tá debaixo da terra. Só pra deixar de ser burro. Torchopar. Na cabeça. Talvez morra, talvez não. Mas morreu. Difícil, né? Por isso que eu gosto de usar o Earthquake na frente. E ninguém mais tem Dig, né? Só ele mesmo. Ué, ganhei XP duas vezes. Dividi comigo mesmo. Olha, o ataque dele tá forte. A defesa também. O resto, foda-se. É a ideia do... De Pokémon terrestre. Ahn... Deixar pra usar o Ritmonchan. O Ritmonchan... Ele é um Pokémon levemente safado. E... Eu não sei com quem enfrenta o Ritmonchan. Deixa eu ver... Eduardo? Pode ser interessante. Ele tem uma porrada de elementos diferentes. Tem Ice Punch, Fire Punch, Thunder Punch, Match Punch. Porra! Um Punch pra caralho, né? Nessa geração não é tão interessante. Mas em outras pode ser problema. Ele provavelmente vai usar o Thunder Punch contra mim. Então eu vou tentar honrar a hipnose. Match Punch. Deve ser um... Um soco rápido, sei lá. É, não fez muita coisa. Hipnose, beleza. E agora vamos tentar... A velha estratégia. Do Nightmare! Diabinho. E... Como eu tô ficando é velho, né? Deixa eu voar aqui. Eita, só voa depois. Beleza. Vai tomar aqui. Vamos ver de onde o Diabo vai sair. É, sai da loja dele. Toma. Um quarto dano. E voando. Provavelmente ele vai acordar agora. Ah, já tomou? Não entendi. Foi rápido, né? Não sabia que voava. Caiu. Eu acho que ele fosse fazer. Ah, porque eu acho que ele tava dormindo ainda. Ah, tá. Eu sei lá, vai. Eu prefiro não entender mais. Enfim. Morreu, né? Os Nightmare tomou metade do dano. E o Fly também outra metade. Então foi divertido. Gostei. Curti. E pra próxima agora, né? Onix. Nossa, Onix. É... Eu tenho... É... Diversidade de pokémons aí pra brincar. Ah, deixa eu ver. Eu posso usar esse. Eu posso... Vamos usar esse aqui, vai. Porque eu posso usar... O... O Luister, né? Pra usar o... Solar Beam. Vai ser quatro vezes o dano. Se bem que eu acho que um Surf. Quatro vezes o dano do Demelf. Porque ele tem o ataque especial bom. Então... Talvez ele não sobreviva. Talvez. Após esse ataque sobreviva. Fora isso, tem o Hitmon Lee. O Hitmon e o Machamp. É, já era. Ele tem Earthquake. O Onix tem até uns ataques bons. Rock Slide pra encher o saco de voador. Earthquake pra encher o saco de... Elétrico? Não, pra encher o saco de muita gente. Bind, né? O velho ataque Bind. Que ninguém gosta. Quer dizer, é um ataque porcaria, né? Que ele... Se você ficar fazendo ataque físico, ele vai meio que... É... Recebendo. Será que é esse mesmo? Eu sempre confundo. Hitmon Lee. Hitmon Lee. Hum... Ele tem uns ataques pra pancadear. Vamos tentar o Knight, já que ele tem uma defesa alta. O Bind eu sempre confundo. Se é aquele que ele recebe ataque. É... Fica sem fazer nada. E depois dá um ataque muito alto na cara do cara. Ou se ele é o que prende. Eu sempre confundo. Aí se alguém puder me ajudar. Certo. Aqui eu não tenho muito o que fazer. Acho que vou usar o Fire Punch mesmo. Que... Como tem um Stab, né? Pode causar um dano legal. Eita caralho! Eu não era pra... Por que eu tô falando com o Knight? Era pra eu estar com o Daredevil. Não entendi agora. Opa! É, não era pra eu estar com esse... Com esse... Com essa pessoa. Por que eu não botei o Daredevil? Pera aí. Ah, ele me expulsou de algum jeito, não foi? Filha da puta! Foi isso. Eu sem entender. Se não, eu achei que ia mudar o que é o Daredevil. Beleza. Um... Um... Airtquake. Um ataque forte. Swag é não. Swag é não, seu desgraçado. Meu ataque aumentou. Aumentou? Aí eu fiquei confuso. Que porra é essa, cara? Esse ataque doido que eu não conheço. Ah, droga. Pera aí. Vamos de novo. Hype Jump. Chance de eu me fuder. Não. Não tô mais confuso. Toma! Earthquake com Stab. Com um dano forte. Toma! Seu bosta! Filha da puta! Com essa safadeza dele. Eu acho que foi Forsyth que me expulsou. Eu lembro... Ah, eu não sei, cara. Eu tô confuso. Eu juro a você que eu imaginei que tivesse colocado o Daredevil. Machamp! Machamp é o machão, né? É o Pokémon meio complicado que você vai fazer... The Perish Song! Foda-se a lógica! Não quero saber... Haha, safado! Safadeza! Machamp! Seria mais divertido se o Demethil tivesse... É... Hipnose também, né? Se eu... Não tivesse tirado hipnose. Porque aí eu usava hipnose pra gente só brincar com ele. Mudando Pokémon ou tal. Pra não ter problema. Três turnos ele vai falecer. Cross... Cross Shop. É um dano forte aí. Costuma ser crítico. Foi crítico. Caralho! Me matou, filha da puta. Pelo menos... É... Missão cumprida, né? Vamos tentar aqui. O Luister é mais rápido que ele. Caralho! Será que eu sou mais rápido? Tá um nível muito alto ele. Vamos tentar. Sou! Ha! O otário! Fica dormindo aí, amiguinho! E... Provavelmente se ele acordar, ele vai me matar. Então eu vou ter que fazer alguma outra coisa aqui. Vou tentar um flash. Cegar ele aqui pra ver se ele... Se ele acordar mesmo assim ele não me ferre. Tá dormindo ainda. Eita, amigo, olha. Tu vai pra... Morrer, olha. Tomou do flash. Toma essa, rapadeza! Eu não ganho normal. Só roubando! Eita, eu não acredito. Machampo, você morreu. Eita, rapaz. Fraco demais. Eu derrotei o Bruno. Brum, 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 brum. Beleza, né? Tanto perdido, eu não tenho o direito de dizer nada. Mas é, você é um cara inteligente. Então vai acreditar o próximo desafio. Porra, eu achei legal isso. Porque normalmente os caras pedem e ficam assim... Ei, bebe, bebe, que foi a mentir foda. Se bem que ele... Eu até... Respeitei ele agora porque eu ganhei na safadeza e mesmo assim, né? Deixa eu ver meus pokémons. Eita, a galera tá com um life fodido e tem um morto, né? Vamos mudar isso aqui. Ahá! Curados! Agora eu vou lembrar aqui. Quase me esqueço de novo. Deixa eu tirar isso aqui dele. Tá ganhando um XP pro meu gosto. Vamos colocar aqui alguma outra coisa. Eu não sei. Vamos botar esse paralisia aqui só de brincadeira mesmo. Vai aqui. E beleza. E agora eu vou finitar alguns pokémons aí meio chatos, né? Provavelmente tem grande chance do primeiro ser Dark. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que... Ah, foda-se. Vamos ver. Isso quer dizer que eu tenho chance de... Pera aí. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Vamos pra cá. Vou tentar com o Eduardo, então. Eu sou Karen da Elite 4, GPG? É, eu tenho um cara por pokémons de tipo Dark. Tudo bem, né? Fazer o quê? É Dark e Fantasma, a tendência. Mas beleza. Forte chance do primeiro ser um Umbreon. Pelo que eu tô vendo aqui na tela, né? Já que os outros... Sempre o pokémon primeiro da esquerda era o que primeiro aparecia. Umbreon, beleza. É um pokémon legal, né? Tem ataques chatos. Começando com o Confuse Ray, Mean Luke. Já pra não mudar de pokémon. O problema é na verdade o Confuse Ray. Mas toma eu hipnose. Aí eu vou tentar fazer o velho esquema, né? E eu tenho que tomar cuidado aqui. Cadê Nightmare? É Nightmare? Vamos lá. Beleza. Aí. Acordou, que jóia. Mean Luke. Já pra não escapar. Filho da puta. Posso escapar. Talvez a ideia seja eu não posso mudar de pokémon. Mas daqui a pouco eu vou descobrir isso aí. Beleza, tá dormindo ainda. Estranho que eu ataque primeiro que ele, né? Não sabia que era tão rápido. Toma hipnose de novo. E aqui, se ele... É, se ele tiver dormindo... Olha, o Z tá saindo pela bunda. Provavelmente o diabo vai sair pela bunda. Olha, o diabo sair pela bunda. Cara, você tem sérios problemas, Rubião. Sinceramente, é difícil cagar isso. Então, vamos tentar um Swift, né? Será que o ataque não erra? Toma. Tira muito pouco. Muito pouco. O que será melhor? Um Swift... Nossa, foi bom. Um Fly ou dois Swift? Vamos usar um Fly. Pelo menos eu fujo. Tô voando. Acordou. Sin ataque. Na mãe, né? Porque eu não tô aqui. E toma Fly. Não vai matar. O life dele tá muito alto. Confuse Ray. Olha que legal, hein, amigo. Certo. Vamos ver se o Min Luke realmente é pra eu não mudar de Pokémon. Deixa eu ver... Quem é o que eu posso mudar aqui? Talvez não se ferre tanto. Verdade, né? Não posso. É realmente eu. O problema é isso. É safado. É uma combinação boa você ter o Confuse Ray e o Min Luke. Mas vamos tentar aqui. Hipnose de novo. Tomando cura a confusão. Ok. Feint Attack. Não gosto de ser ataque. Opa. Vamos lá de novo. Tô confuso. E usei Hipnose. Beleza. E... Como é que eu faço agora? Vamos lá iscar. Vamos lá iscar. Vamos tentar o Nightmare. Porra, bicho. Esse porra tá dormindo ainda. Mas eu tô... Mas eu tô... Me batendo na confusão. Não tá mais... Porra, bicho. Ô, Eduardo. Deixa de ficar confuso. Coisa complicada. Aê. Porra. Matei, eu acho, né? Quando eu dormi, o diabo saiu do cu, né? Como deve ser doloroso, né? Um diabo saiu do rabo. Então morreu. Me deu... Agora sim. Ué, sim. Assim, o Daredevil. Azelite de XP. Nossa, o atributo de Eduardo é muito baixo. Muito baixo mesmo. Foi só um. Agora o Genga. Genga tem... Ah, o Genga. Esse é um Pokémon muito legal pra eu jogar com... Esse Pokémon aqui. Se bem que eu posso mudar. Deixa eu mudar de Pokémon, vai. Deixa eu ver o que eu posso fazer com... Ele é Ghost Poison, né? Ele sendo Ghost Poison com... Mas ele é muito rápido. É porque o Genga, ele tem... Três ataques de fantasmas e o Curse. É... O... Menino, ele é imune a fantasma, né? O outro que eu tava lá. Só que o Curse... Ele me fode. Ó. Pra botar um... Uma maldição em mim. Aí ele perdeu metade do life. Aí eu quero fazer justamente... Matei, foi. Lou. É. Eu não queria fazer isso. Eu queria mudar de... Eu ia... Ser... É... Amaldiçoado. Aí eu ia mudar... Pra o Eduardo. E aí eu ia começar a brincadeira. Agora vai o Plum, né? Vai o Plum. Pokémon... Tranquilo até. Vamos com esse mesmo. Porque assim, ele é... É... Grass e Poison, né? Mas aí é bom... E o Default. Eu não lembro. Olha, os ataques dele. Tem String Spore, que é chato. Pedal Dance, eu acho que não se lembro se causa dano. Acid e Moonlight. Eu não conheço esses ataques. Mas vamos ao Fire Punch, né? Pra pelo menos terá mais a metade do life. E torcendo aí. Os outros pacômos que ele tem são meio chatos. String Spore. Que joia. 100% de acerto pra eu me paralisar. Mas eu não vou me abalar com isso, não. Toma de novo. Moonlight, o que é que isso faz? Vamos ver. Eita puta que pariu também, né? Aí é foda. Olha que safado. O que é isso? Tá se protegendo aí? Ah, tá. Ela tá que causou dano em mim. Não é muito efetivo. Tá. É, o problema é que esse Moonlight, ele pode me encher o saco, já que ele cura bastante. Passa e morto, cara. Tem que confiar que vai conseguir matar. Vamos lá. Torcei pra isso, né? Se eu não ficar paralisado, eu já mato ele. Se eu paralisar, já... Aí, beleza. Vou acabar agora meus Fire Punch, porque já tá consumindo muito Fire Punch, pro meu gosto. Acabou. Próximo Pokémon. Vamos ver o que é. Qual deles vai ser? Moocrow. Beleza. Moocrow não é um Pokémon muito difícil. Vamos com Daredevil. Era esse Pokémon que eu queria. Eu acho que eu já falei umas mil vezes, né? Que eu queria como Pokémon voador. Só que você só pode pegar Encanto, né? Na outra região. Então, meu amigo. Puta que pariu, bicho. Não quero ficar ao jogo sem ele, né? Assim, sem ninguém. Então, ele é um Pokémon voador. Roll Out, eu acho que vai estar bem nele, né? Ele não tem ataques muito complicados. Tem o Irine. Eu acho que não tem como me expulsar de batalha. Talvez só me empurre, né? Fenty Attack, né? Acabou de usar. Pussuit. Que eu acho que é mais ou menos mesmo dando Fenty Attack. E Quick Attack. Beleza. Aí, a minha ideia é o seguinte. O próximo Pokémon é o Rondoon. Então, eu tô torcendo aqui pra sobreviver, né? Né? Puta que pariu também, né? É, se eu pique o Rondoon, ele... Ele... Certamente... É mais rápido que eu. Porque se não fosse isso, eu já tinha como atropelar ele e matar. Rápido Spin, né? Rápido Spin pra mim só tem uma utilidade. Que é quando você tá em chamas, você usa Rápido Spin e para de ficar em chamas. É... Quer dizer, eu não... Eu não sei se a ideia é essa. Mas no Real Pool, é. O Real Pool faz isso. Certo, vamos usar... Nosso bom e velho. Demethon. De novo, Jair Bija, aquela estratégia. Bora mudar. Vamos tentar outra coisa agora. Vamos tentar o Surf. Saber que ele tem uns ataques chatos, né? Uncrunch, tem... É... Pursuit. Flamethrower. Olha que pocahão safado. Também é um Surf na veia. Não vai matar. Ele tá com um nível muito alto. Provavelmente dois, né? Pra matar. Mas vamos lá. O Torcer vai não usar cura nem nada assim. Isso não é chato. Vamos lá. Max Potion. Beleza. Então você vai ter que ficar usando o Max Potion o resto da sua vida, né? Porque já tomou outro Surf. Não vai ser Snodver Effect. Então o dano vai chegar mais ou menos similar. Isso não for o crítico, lógico. Então ele vai ter que usar outro Max Potion. Então vai tomar... Ele não tem muita escolha. É. Não tem muita escolha. Tem que morrer. Ou matar o Demeth também serve. Puta que pariu, bicho. Eu invito de falar as coisas. Certo. Se eu usar isso, ele morre. Se eu usar isso, ele morre. O Naito... Ele tá paralisado. Puta que pariu. Que escolha, hein? Certo. Eu vou ter que... Tentar uma coisa aqui. Vamos lá. Luster. Sei que você não é muito favorável pra enfrentar um Pokémon desse Naito. Mas... É, morra com um hit só. Ok. Flamethrower. Ataque divertido. Gostei. Curti. Curti. Já era, né? E agora? E agora? E agora? Agora eu vou ter que usar um Pokémon pra se sacrificar. Dele deve ser impossível eu conseguir sobreviver com ele. Então vamos com ele. E usar ele pra... É... Gastar um item aqui. Botar um Max Ervive não. Vamos botar um... Hyper Potion. Em quem? Esse é o problema. Deixa eu ver... Ele mesmo? É nele mesmo. É nele mesmo. Tá tranquilo. Vai tomar uma... Bufa na cara, né? É... Mesmo assim... Não vai conseguir. Eu tava pensando... O que é que vai ferrar um Pokémon de fogo? Mas depois eu esqueci que ele tem um Earthquake, né? O problema é que ele não é mais rápido. É por isso que eu não ataquei antes. Ó, Flamethrower. Ataque forte pra caralho. Puta que par... Meu amigo. Tá uma porra. Caralho. Galera aqui... É complicado. É complicado. O que é que ele não topou, foi? Eu achei que ele não tivesse topado nenhum. Certo. Certamente morreu, né? Flamethrower. Já que é um ataque poderoso. Ele tá com stab. Ele deve tá com pedra de fogo no rabo. Sei lá. E eu recebo quatro vezes o dano. Então realmente não tinha nem como... Sobreviver. Agora o Demethrower. Usar o boi velho Surf. Ele vai usar o boi velho Crunch. E a gente vai torcer pra ver quem morre. Espero que seja você, hein, amigo? E é você mesmo. É impossível você morrer. Agora nem Karma vai ajudar você, filha da puta. Puta que pariu. Se eu tivesse usado Pest-Song, eu não teria problema com isso, tá ligado? Aí eu invito de jogar... Na honestidade. Não dá certo jogar honesto. Mas bora lá. Certo. Agora eu vou ter que curar todo mundo, né? No mínimo. Qualquer um fraco. Ah, tá. A fraqueza... O problema realmente é a... O egoísmo, né? É. O vencedor mesmo, ele tenta vencer com os favoritos dele. Não com o mais fraco, forte. Não escolhe isso, não. Gostou do meu estilo, né? Porque o meu é doideira. Então isso é que é importante. Agora eu vou enfrentar o campeão pro que ele tá esperando. Tem gente pra caralho morta, né? Deixa eu curar todo mundo aqui pra... Realmente ter alguma chance. Voltando aqui, acabei de me curar. E vamos só mudar aqui pra ir pra batalha final, né? Na verdade eu já passei dele de fora. Falta só o campeão. Então, infelizmente o campeão não é o duvido, né? É estranho. Só que, pior pra mim, ele é o Lance. O Lance é um cara meio complicado. Vai mudar umas coisas, mas vamos assim mesmo. É... Ele... A principal coisa que complica é que ele tem Hyper Beam pra caralho. Ele tem 6 Pokémon. Já começa a dificuldade aí. E Hyper Beam com todo mundo. Então, pode matar qualquer Pokémon meio fácil. Ele precisa saber de suas habilidades. Eventualmente você iria me alcançar. Não precisa de palavras, enfim. Vamos ver quem é o mais fora de nós dois. Eu quero ver! O Lance já era meio chato na primeira geração, né? Que ele era o quarto membro da Elite Four. E aqui ele tá como campeão, né? Então agora a brincadeira vai ficar pesada. Mas bora lá. E ele mandou um Guiarados. Pô, Gebide, por que você tá mandando um Naito contra o Guiarados? Pelo simples fato de que sim. Enfim, vou usar Thunder Punch. O Guiarados, ele tem a tendência de usar o Rain Dance. Não quer dizer que ele vai usar agora, mas ele gosta de usar. Não sei que cara é essa. Beleza, vamos lá. Rain Dance. Aí veja. É, meu ataque de fogo vai diminuir. Né, jóia? Então você vai morrer e acabou. Só isso. Parapá! Já era. Vamos ver agora qual é o próximo Pokémon. O Guiarados é realmente muito fácil de matar, porque ele normalmente faz isso. Pelo menos comigo. Ele sempre faz essa besteira. Agora vamos ver se é o Aerodactyl. Não, o Pokémon é muito bom de se enfrentar. Bora lá com o Demepho, né? O Demepho é de água. E o Aerodactyl é o Pokémon que o Naito não tem o que fazer. Porque ele é de pedra e voador. Então, usando o Thunder vai ser imune, provavelmente. O Thunder Punch. O fogo não vai ser efetivo. Enfim, me ferro de vários jeitos. Então vamos usar o Surf aqui. Hyper Beam. Eita, cara. Eu nem sempre sobrevivo com Hyper Beam. Hyper Beam é um dano muito alto. Sobrevivi. Beleza. Isso quer dizer que... Eu tenho chance de matar o Aerodactyl. Beleza. Ufa! Como é que eu vou matar? Ele vai ter um turno pra recarregar. Então, um ataque normal. E o legal... Ah, matou. E o legal é isso que eu ia dizer. O Rain Dance, né? O dano tá aumentado pra mim. Então... Agora sou eu que tô na vantagem. Beleza. E quem é que vem agora? Esse bicho tem um monte de Dragon Knight, cara. Eu tenho até medo. É um dos muitos Dragon Knights que ele tem. Certo. O que eu vou fazer agora? Qual será o Dragon Knight que ele vai trazer? Vamos ver, né? Ele... Deixa eu ver... Que é até difícil de escolher. Eu vou com... O Eduardo, vai. Sei que ele é rápido pra caralho. Vamos lá. Então, tem dois Dragon Knights 47 e um nível 50. Espero que seja um dos 47. Beleza. Só que eu não sei qual é. A diferença é nas Skills, pelo menos ao meu ver. Então, ambos tem Thunder Wave. Ambos tem Twister, que é o ataque do Dragão. Então, não vai haver de choque. Só que... E ambos tem Hyper Beam. A diferença é que um tem Ice Blizzard e o outro tem Thunder. Então, os dois ataques vão ferrar o meu Pokémon. Olha que joia. Mas vamos tentar hipnose aqui. Hyper Beam, cara. Não faça isso comigo. Por favor, não. Ufa. Hipnose, beleza. So far, so good. Vamos lá. Precisa recarregar. E ainda tá dormindo, né? Então, tome isso aqui. A chuva parou. Certo, agora a gente vai começar a brincar. Deixa eu ver aqui. Hyper Potion, beleza. Comigo mesmo. É, eu sei que meus ataques não vai fazer muito efeito. Então, eu vou confiar mesmo no Nightmare. E se ele usar um Hyper Beam, aí eu pelo menos vou estar com o Life cheio. Mas, o problema na verdade é usar o Thunder ou o Blizzard. É, realmente esse outro é o problema, é realmente esse outro é o problema, Nightmare. E, deixa eu ver. Provavelmente esse é o Blazer. O Blazer é o primeiro. Eu vou me curar com outro Pokémon também. Vou curar o Demeth. Pelo menos eu ganho tempo. Vamos lá, torcer. Pra minha velha estratégia safada dar certo. Vai tomar de novo. Beleza. Isso. Será que eu tiro um pouco aqui de... Já sei, vou usar o Fly. Ele vai perder mais Life aqui. Talvez se eu voar, se o Hyper Beam ele erre e precisa recarregar, eu ganho. Olha, que viagem, cara. Mas, vamos torcer, né? Vamos lá. Eu voei. Ele tá dormindo. Ufa, cara. Nem gostei. Nem queria, ué? Morreu. Dormindo. O problema é que é apenas um dos três Dragon Knights. É complicado. É como se fosse um dos Dragões Brancos de olhos azuis, né? Mas, é foda. Pra você ver. É porque eu tenho um Pacamão Dragão. Essa pega o Pacamão meio... É... Aparência de Dragão. Aí, ele... Não tem muitos aqui. Vamos botar três Dragon Knights. Então, ele bota Dragonair e Dratini. É o quê? É o Dragon Knight, né? Certo. Provavelmente, esse tem chance de ser o Dragon Knight que tem... Que tem Thunder. Então, vamos arriscar o Daredevil. Eita, porra. Aí, se ele for nível 50. Aí, fodeu. Se ele for nível 47, ele pode ser de Thunder. Beleza. Ele pode ser de Thunder. Mas, pode ser que eu tenha matado de Thunder antes. Então, aí fica a dúvida. É... Thunder Wave não vai funcionar comigo. Earthquake não vai funcionar com ele. Sorrow Out. Blizzard. Que joia. Eu matei full de Thunder mesmo. Então, tô é fudido. Isso não é bom. Não é bom. Não. Sobrevivi. É, mas agora eu vou morrer, né? Eu vou fazer esse ataque e depois não vou poder fazer outra coisa. Vou ter que me matar. Tem que morrer. É, Blizzard novo, é. Que joia. Certo, ele vai contar com esse idiota. Precisa de um Pokémon pra matar um Pokémon Dragão. Safado desse tipo. Blizzard são 5 cargas. Mas, eu acho que ele não segue essa lógica. É o Red... O Red... O Red é muito doideira, cara. Ele não... Ele não tem uns ataques doidos pra... Eu poder garantir uma coisa... Esse aqui ele vai morrer. Certamente. Mas se eu conseguir fazer ele dormir... Vamos deitar. Luister! Nossa, o nível é muito baixo. Vamos ver se a sua velocidade é extrema. É. Ha! Caralho! Caralho, Luister. Tu tá foda, hein? Beleza. Eu não vou usar Sunny Day... Porque o Dragonite e o outro Pokémon são... Tem um ataque de fogo. Então isso pode me prejudicar bastante. Ha! Vamos lá. Estratégia mais velha aí. Mas beleza. Eduardo. Tá aí dormindo. Fica aí nos cochilos. Nightmare. Já tá dormindo. Tenho medo. E eu vou voar, hein? Vou voar. Quero nem saber de você. Fica aí. Tomando o diabinho aí. Ai meu Deus. Que espirro gostoso. Não foi gostoso, mas tudo bem. Voando. Eita, acordou. Twister. Twister pega em mim. Caralho. Eu não lembrava disso. Que ele pega como um voador. Voando, né? Tô flint. Que joia. Se bem que eu ataco depois, né? Tem forte chance dele usar um Hyper Beam. Então eu vou usar. Me curar aqui. Se ele usar o Blizzard eu morro, né? Mas se ele usar o Hyper Beam. Então eu sobrevivo e... Eita. Errou. E... Pela felicidade extrema. Hipnose. Vamos lá. Blizzard de novo, é? Chato isso aí. Toma. Eita. Não, tô torcendo contra mim. É joia, é isso. Não. Beleza. Tô vivo ainda. E não hipnotizei. Vamos lá. Na safadeza. Quero nem saber. Não acredito. Ah tá. Achei que tinha gastado uma vez. Cura. Cura. Vamos lá. Torcendo. Era bom que ele gastasse os ataques realmente. Que aí eu ia ficando nessa safadeza até matar. Ó, o Twister. Vai tirar menos que da outra vez, né? Eu vou arriscar mesmo hipnose, vai. Viper Bean. Droga. Já era. Acabou-se. Não. Não. Já era. Certo. Agora eu preciso de um Pokémon pra dar o primeiro ataque contra ele. Ele é resistente a água, né? Só que contra-shock não. Vamos lá. Vamos dar um Thunder Punch nele. Quer dizer, ele é resistente a choque. Só que como ele é voador também, aí ele termina se fudendo com o choque. Então tome. Aí ele tá carregando o tiro, né? Must Recharge. Então, e o outro ataque normal. Beleza. Toma. Tá muito pouco dano. Causa muito pouco. Não. Por favor, resista, cara. Aí. Thunder Punch. Beleza. E... Droga. Paralisou. Né? Mas... Foi meio chato isso. Precisa carregar. Aí. Tá com medo de usar uma poção ou algo assim. Já era Dragonite. Agora falta. Dois Pokémons. Os Pokémons não muito legais de se enfrentar. Revoluio Newstilist. Eu não sei como. O Charizard. Beleza. Esse é um dos Pokémons chatos de se enfrentar. E o bom pra enfrentar é justamente esse aqui. Esse aqui vai se foder legal. Então vamos com o Newstil mesmo. Eu tô com dois Pokémons pra se foder com um Pokémons de fogo. E esse tem Flamethrower. Né? Um ataque não muito legal. Wing Attack Slash Hyper Beam. Básico. Então vamos arriscar. Tranquilo. Falando com o Chilinho aí. Enquanto isso. Vamos levantar a galera. Pra ver. Max Revive. Se bem que eu acho que eu tenho um Revive. Não tomo um cavalo. Deixa eu ver. Não. Ah foda isso aí. Max Revive mesmo. No Daredevil. É esse que eu preciso. Se bem assim. Que não vai ser muito leve. Daredevil não é nem tão forte assim. Então. Fazer o seguinte. Doar tá morto também. Que joias. Vamos usar. Max Revive nele também. E tentar curar o Night. Não sei nem se vai dar tempo. Agora lá. Acordou. Eita. Morreu certamente. Certo. Com que eu vou agora? Se eu for com o Demeth. O Hyper Beam dele é forte. O Demeth tá vivo? Não lembro. Vamos ver né. Tá vivo. Então vamos tentar com ele. Eu certamente não sou mais rápido que ele. Mas vamos tentar o Sun. E torcer pra sobreviver ao Hyper Beam. Vai 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 vai. Aí sobrevivi. Toma um ataque. Toma a cabeça. Você te azegula. Toma. Epa. Gostei. E outro. Monster Charge. Na cabeça. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho fortes chances de ganhar. O problema é que o último cara. É um Dragon Knight. E ele tem Outrage. Eu nem lembro direito que isso faz. Mas tem Safe Guard também. Que é um ataque safado. Fire Blast. Né. A minha grande chance. É eu com o Demeth. Eu vou usar. O ataque lá do. Esqueci o nome do ataque. Eu preciso de um Pokémon pra tomar pancada. Naito. Está com pouco life amigo. Vai você. Felizmente esse turno não vai fazer nada. Se ele usar um Hyper Beam pra mim. Melhor. Que aí eu. É a chance de eu ganhar. Mas. Enquanto isso vamos. Quer saber? Eu vou curar o Naito. Talvez ele não vai me matar. Com o próximo ataque dele. Vamos testar. Mesmo sendo um Hyper Beam. Outrage. Ok. Outrage é um ataque meio complicado. Não. Beleza. Uma das dicas aí. Pra você tentar. Ferrar ele. Se eu bicar o Outrage. É aquele ataque vai ficando mais forte com o tempo. Né. Eita. Então eu acho que. Isso é problema. É. Essa aqui. Eu já me ferrei. Agora. Agora eu fodeu. Ou não. Né. Ah. Quer saber. Quer dizer. Que uma das dicas. É eu ficar me curando aqui. Várias vezes. Até. Ele usar um Hyper Beam. E eu mudar de Pokémon. Mas aí. O ataque dele não ficou mais forte. Você não dizia. Ah. Ele tá confuso. Legal. Acabou tomando o cu na confusão. É. Isso é uma das vantagens aí. Deixa eu ver. Tether Punch. Não. 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 O que eu realmente tenho que fazer. Beleza. Curando aqui. Eu preciso ver se o Demeth. Ele tem ainda. Perche Song. Isso não pode ser problema. Ó. Já perdeu. Já não ficou mais confuso. Então. É. Fico torcendo contra. Ó. O ataque dele tá ficando mais forte. Deixa eu ver. Não. Não é P.E.K. não. É olhar nos Pokémons. Né. Bora lá. Demeth. Status. Vamo lá. Torcei pra ter um ainda. Tem três ainda. Oxi. Dá. Só que se eu morrer. Se eu mudar já é. Então. Foi o seguinte. Eu vou. Contar com esse Pokémon mesmo. Dar um. Thunder Punch. Não. Pra dizer que eu tô. Querendo matar ele por life. Ele vai me matar com outro rage. Ok. So far. So good. So what. Tranquilo. E agora. Vamo tentar com o Demeth. O problema é que ele. E se eu tentar. Fazer outra pessoa. Pegar um Pokémon. Tentar fazer ele dormir. Não. Acho que não. Acho que o treinador dele. Vai. Acordar ele. Então. Não tem que ir com o Demeth mesmo. E usar a safadeza da Prestige Song. Tá confuso. Legal. Beleza. You win. Ganhei. Né. Praticamente. Porque assim. Ele tem três turnos. Ele tem que me matar. Ele tem que matar. Vamo. Caralho. Você é foda. Então vamo começar brincando com ele. Vamo botar o Daddy Devil. Que ele pelo menos vai resistir a pancada. Teoricamente. Ah. Demeth vai ficar vivo. Nossa. Você é muito safado. Essa estratégia do G-Vide. É meu amigo. Foda-se. Outrage de novo. Ele nem sabe que é. Ele nem sabe nem que tem outros ataques. Ele tá chato pra caralho. Ué. Tá tendo um knife legal. O contador aí tá. Né. Contando. Eu não vou morrer não. Com ele não. Oxê. É. Não vou morrer com o Demeth não. Essa porra. Vamo ficar se curando. Pra ver. Quem é que é mais forte aí. Certo. Me curei. Deixa eu apertar aqui com a outra mão. Vamo só dar. Vamo lá. É. O Dando ele tá meio doido. Né. Mais tranquilo. Que bicho você tá curando muito. Nã. Eu quero saber. Ele também tem chance de curar. Ah. Mas como é que ele vai curar o Perish Song? Não vai. Foda-se. Tá confuso e morreu confuso. Que estranho. Ele se bateu na confusão. E depois. Ah. O que está acontecendo? Trrr. A vida dele. Deu-se por encerrada. E o Demeth ganha XP também. E o Pano pro nível 40. E evoluiu. Não. Não evoluiu. Mas. Beleza. Matei o champion. Do. Lace. É o Batman. It's over. Eu tô com um estranho sentimento. Ah. Eu não tô. Puto. Eu acho que é a melhor luta. Porque eu só ganho de forma safada. Eu me sinto feliz. Eu tô feliz. Porque realmente é um novo campeão. Um campeão foda. É porque assim. Tem uma amizade. Eu e o Lance. Somos parceiro. Mano. Samo truta. Você realmente é foda. GBG. Seus pokémons. Respondem você. Com força. E também. É uma forma mais natural. E como treinador. Você vai continuar. Crescendo. Deixando os pokémons cada vez mais fortes. Crescendo junto. Ficando mais fortes. Junto com seus pokémons. Foi isso que ele disse. Oh no. Acabou. Aí. Professor Carvalho. Se você não fosse tão lento. Ah GBG. Faz muito tempo. Certamente. Você. Você parece mais impressionado. More impressive. Eu acho que é isso. Conquistou a liga. Foi fantástico. Sua determinação. Seu amor. Sua justiça. Você é foda. Seus pokémons são muito legais. Porque. Eles acreditavam em você. E você acreditou neles também. É tudo uma lição de vida. O pokémon é assim. Na verdade. A gente pegou o pokémon. Os pokémons doidos que eu escolhi. E saia evoluindo eles. Foda-se. Alguns até bem fracos. E muita gente não acreditou no Luiz também. Você vê que ele fez um trabalho pesado. E o Demepho. Que não é DMF. A galera confunde muito. Demepho. É uma pessoa. Que é um cara que faz vários vídeos aí. Ele infelizmente deu uma parada. Faz um tempo. Mas ele costuma fazer umas montagens. E pega umas curiosidades de animes. De jogos também. E o DMF. É o viciadão em speedrun. E que antes era da Elite Clássicos. Enfim. Mas eu tô falando do Demepho. Que não são siglas. Certo. É uma honra de participar da liga. Você é o campeão. Você é foda. Blá blá blá. E agora. Finalmente. Só que assim. Não acabou o pokémon cristal. Eu sei que faz muito tempo que eu não posso. Postei essa. Não sei quando vou postar a próxima. Tá complicado. Minha época de postagem. Mas assim. Eu ainda vou. Ir na região de canto. Que vai demorar mais um bocado aí. E depois ter que capturar todos os outros pokémons. Todos os pokémons. Porque eu capturei alguns só. Volto a fazer a limpa. Depois. E agora. Os vencedores. O Hall da Fame. Hall da Fama. Novo Hall da Fama. Typlosion. Conseguiu. Beleza. Ó. É o Noctower. Aqui é o Eduardo. E aí. Nighto Eduarda. Galera me apoiando aí. É. Lembrando que os nomes. Foram nomes que eu escolhi no início. Mais ou menos que aleatoriamente. De pessoas. Que participam do canal. Depois participaram. Enfim. Pessoas que. Já participaram com o canal. Já ajudaram. Luister também. É o Timpluff. Né. Me ajudou pra caralho. Você vê o nível dele baixo. Né. O Ered. Né. Ironicamente. Foi o menos útil aí. Na. 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 Liga. Mas. Durante a jornada toda. Ele ajudou. Bastante. Demethon. Ajudou tanto na liga. Quanto. Durante a aventura. E. Eu mesmo. Né. Narrando aqui. Enchendo o saco da galera. Playtime alto. Pra caralho. Porque eventualmente. Eu tive que mostrar algumas coisas. Que eu tenho que usar. É. Turbo. Então demorou. Certo. Eu vi 178 pokémons. E. Capturei 23. Né. Na verdade. Você tá ficando bom. Mas tem um longo caminho pela frente. É. E. Aqui aí. Começa. Né. Essa. Partezinha. Aqui. É. O staff. Do pokémon crystal. É. E é isso. Eu não terminei. Pokémon crystal ainda. Apesar que ainda falta muito chão pela frente. Eu sei. Já faz tempo que eu iniciei o pokémon crystal. Sem brincar. Foi mais de um ano. E. Tá complicado. Mas aí. Vamos aos poucos. Né. Conseguindo aí. Realmente. Isto. Então. Eu vou deixar vocês. Curtindo isso aqui um pouquinho. E. Daqui a pouco eu volto. Eu vou deixar vocês. Eu vou deixar vocês. Eu vou deixar vocês. Muitos créditos aqui. Aí você meio que volta. Vai iniciar tudo de novo. Naquela abertura. Vamos pular a abertura. Aí aqui. Continuar o jogo. O jogo que. Terminou realmente. E agora eu estou em casa. Para voltar. Iniciar uma nova etapa. Né. Dessa jornada. Tão longa como o pokémon crystal. É isso aí amizades. Até a próxima parte. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.